Antes de começar o vídeo quero pedir pra vocês passarem no canal desse mito e o ajudem a pegar 500 inscritos. Fiquem com o vídeo. Salve para FTS Work, salve para Gifut Game, salve para Joais Mobile, salve para Dica Mods, salve para Paulo Biel, salve para Reynolds, salve para FTS 1K e salve para Vitor Plays. Hoje é dia da grande final da Copa Amistosa da pré-temporada. A equipe do Ajax enfrenta a equipe do Soul Hampton nessa emocionante final. Agora vamos ao vivo a coletiva de Mister Eudes. Mister Eudes, quais são as suas expectativas para a grande final contra o Ajax? Bem, a minha expectativa é que o time jogue bastante, todo time atue bastante na partida, todos jogadores apareçam bastante no jogo. E aí eu espero que a gente vença, né? Vencer o time do Ajax é um time bom. Eles conseguiram se classificar para essa fase, vencer o Sevilha e espero que a gente possa estar vencendo eles. Não vai ser um jogo fácil, mas espero que a gente possa estar vencendo eles. Espero que o nosso time dê o melhor em campo, conversei com os jogadores, todos os jogadores vão se esforçar bastante em campo. Espero que a gente possa estar voltando para a Inglaterra com o título da pré-temporada nas mãos. Fala galera de preto e naradas, vim para vocês mais um vídeo, o vídeo de hoje mais um episódio aqui da nossa série de modo carreira com a equipe do Soul Hampton. E na verdade hoje a gente vai estar jogando aqui a final da Copa Mestros de pré-temporada. A gente vai estar jogando aqui com a equipe do Ajax, o do Ajax que venceu o Sevilha nas semifinais. E hoje a gente vai estar enfrentando eles aqui. Vamos então estar arrumando o nosso time aqui para essa grande final. Aí está, vamos ter o time para esse jogo. O nosso time vai com o Fraser Foster, Bertrand, Gardos, Westergaard, Cedric, Lemina, Buffal, Oriol Romeu, Davis, Austin e Gabiadini. Esse é o nosso time para o jogo de hoje. Ali do outro lado temos a seleção do Ajax, tem grandes jogadores como o goleiro Onana, The Light, tem também o Magalhã, Zier, De Jong, Blind e Rantelar. Então jogadores no banco também devem ter bons jogadores. Vamos lá contra o Ajax final da Copa Mestros de pré-temporada. A gente vai ter o time para o jogo de hoje. Jogadores se cumprimentando antes desse grande jogo, mas um jogo muito complicado Tá aí a escalação do Ajax, um time muito bom Ajax, aí a escalação do Southampton Pra esse jogo, tá aí os capitães se cumprimentando E vai rolar bola, o jogo começa com a equipe do Ajax, onde eu vou estar mostrando aqui as configurações Alto dois minutos aí as minhas configurações que eu uso, né, pra quem sempre pergunta Tá aí as configurações que eu uso, só vamos estar se ligando isso aqui Pronto Vamos lá, bola rolando Vamos lá pra essa grande final, Southampton Gabiadini já roubou a bola ali do Magalhã Gabiadini já botou ali na velocidade, Gabiadini bate por cobertura Perdeu Inacreditável, Gabiadini perde essa incrível chance E Gabiadini ali perde a chance, a primeira chance já do Southampton no jogo A Austin pode fazer ali o cruzamento pro Bufau, Bufau, dominou, chutou O Nana O Nana consegue fazer ali a defesa da Grafico Já tocou ali pro Daily Blind Consegue ali roubar a bola aqui pro Southampton, mas a bola continua ali com o Daily Blind Tocou ali pro Zier Tocou ali mais à frente pro Schoen, Westergaard consegue ficar com a bola Já faz ali, a bola ficou ali com o Cantelar Vai tocando ali pro Frank, Jay Young Jay Young ali vai trazendo a bola, a bela desarmada do Southampton Austin Austin, Austin pode botar na velocidade, Austin bota na velocidade Ninguém pega o Austin, é falta pro Southampton Não, acho que é pênalti hein É pênalti pro Southampton Vamos tá conferindo aqui o replay Eu jurava que era falta Ah, ele caiu fora da área, mas a falta foi dentro da área Quem vai bater esse pênalti, se eu tá arrumando aqui Vai ser o Mito Austin O Austin que vai pra essa cobrança Austin contra o Nana Austin, camisa 10, bateu O Nana defende Austin bateu ali fraco De fácil defesa para o Nana Oriol Romeu, cruzamento, Westergaard Olha o gol, olha o gol, olha o gol GOOOOOOOL Do Southampton Westergaard, nosso zagueirão Ali a cobrança do Oriol Romeu O Westergaard subiu mais alto que todos Ali tinha marcação, o Westergaard subiu lá no terceiro andar Sem chance de defesa Por uma Nana 1 para o Southampton 0 para o Ajax E é fim de primeiro tempo 1 a 0 para o Southampton nesse jogo bem complicado Southampton saindo na frente O jogo tá bem complicado, né? Vamos continuar pro segundo tempo Vamos lá pro segundo tempo Continuar Mantendo Essa vitória Olha o Bertrand ali já fazendo cagada Gabiadina ali na marcação Olha o Shone Tocou o Masali, Davis Vai tentar marcar o Van de Bic No cruzamento Hantelar Foster Foster ali consegue fazer a defesa Fazer o cruzamento Lemina Lemina Já tocou ali pro Davis Davis Bota na velocidade Davis 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 Perde a bola Afasta A equipe Do Ajax Vamos aproveitar pra fazer substituições Vamos tirar o Lemina Vou tá colocando aqui o Alan Eu esqueci de tá avisando Mas é O Alan que jogou os dois primeiros episódios No primeiro episódio Ele jogou Foi aqui trazido Ele tava Ele foi devolvido pra base Mas a gente trouxe aqui Ele de volta Vamos tá tirando também aqui O Davis Tá colocando o ar de bronze Colocar o Dennings No lugar do Gabi Adini Não Não No lugar do Austin Temos aí as três substituições Do Sol Repton Tá saindo o Lemina Davis e Austin Entrando o Dennings Rod Prouse E Alan Cedric Já tocou ali pro Bufau Bufau Ela ficou ali com o Real Romeu O chute Tá grafico Consegue defender Tendo a passagem pro Alan O garoto que acabou de vir da base Alan O Nana Defende Foi um belo susto do Alan Mas uma bela defesa do Nana Oriol Romeu Que vem de cabeça do Alan Não conseguiu A bola vai ficando ali com o Bertran Bertran Já tocou ali nas a frente Pro Oriol Romeu Oriol Romeu Cruzamento na área Bufau Afasta Tá grafico Colhe a frente pro Gabi Adini Gabi Adini Bota na velocidade Foi desarmado pelo Delight Noventa minutos Vai se encerrando o jogo O sol de jeito Vai sendo campeão Da pré-temporada Van de Bique Gardos ali Rouba a bola Já tocou a frente Pro Danny Ings O Anana ali Vai saindo E afasta O Anana Temos aí Três minutos Já cresce Tá saindo O Van de Bique Entrando Esse carinha aí Que não é o seu nome Alan Vai trazendo Na velocidade Cruzamento ali Por Oriol Romeu Oriol Romeu Tentou chegar Mas não conseguiu O jogo vai se encerrar O Anana faz o cruzamento E fim De jogo Sou o Féptão Campeão Da Copa De pré-temporada A equipe do Ajax Não acredita Daí Sou o Féptão Erguendo a taça Foi um jogo muito difícil Mas a gente conseguiu Levar a melhor Na pré-temporada Daí outros amistosos Que aconteceram pelo mundo Mas o mais importante É que a gente venceu A pré-temporada Quero estar agradecendo A cada um Que nos apoiou Até aqui Que nos apoiou Nesse título Quero agradecer A cada torcedor Do Sofrento Que acreditou Que o time Poderia estar chegando Nesta final E poderia estar levando o título Agradeço aos jogadores Que se esforçaram Ao máximo Para estar trazendo Esse título Para a gente Fico muito feliz Com esse título Que vem a muitos outros Sob o meu comando No clube Parabéns por vencer A Copa Amistosa Como recompensa Receberá o prêmio De 8 milhões Faça Boa proveito Parabéns por vencer A pré-temporada Como recompensa Te oferecemos O valor de 10 milhões Para contratações Olá Mr. Elth Primeiramente Parabéns pelo título Para este próximo mês Temos o objetivo Não receber mais 4 cartões amarelos Marcar 5 gols E contratar 4 jogadores Muito obrigada Marcar 5 gols Marcar 5 gols Yeah Doce que com água de pouco Hoje eu volto Que tá louco Obrigado.